Vamos ao Rio de Janeiro, vamos ao Rio de Janeiro, porque lá o nosso amigo Odilon Corrêa está no local, está no seu estúdio, né? Está no estúdio da TV Ondas Play, não está correndo o risco do cabelo dele encolher. Odilon, meu irmão, traz as últimas notícias aí do Rio de Janeiro, fique à vontade. Ok, Helder, boa tarde novamente, não encolhe não, meu cabelo, porque eu uso um gel extra forte, esse é bom demais. Bom, o que eu quero falar a você agora, Helder, é que a audiência da TV Meio e da TV Ondas Play tem crescido muito aqui na região, as pessoas têm procurado a nossa redação, e aqui especificamente na cidade de Maricá, que é uma cidade que ela arrecada milhões em royalties de petróleo mensalmente, ela tem investido no desenvolvimento da cidade, é tarifa zero, o ônibus aqui é de graça, tem moeda própria na cidade, e isso está sendo divulgado, Helder, para todo o Brasil e também para o exterior, o que acaba chamando a atenção de pessoas que migram para a cidade, tanto famílias como também a bandidagem, o aumento de feminicídio, o aumento de assaltos à mão armada, nós tivemos aí o caso do milkshake, aí o mês passado, né? Tivemos aqui, essa semana, um rapaz assaltando, um mediante assaltando uma mulher em pleno centro da cidade, um fuzil na mão, e tem outras coisas acontecendo aqui também, hoje, por exemplo, foi flagrado um rapaz entregando drogas com uma mala térmica em sua moto para entrega de lanche, simulando que era entregador de lanche, estava entregando outra coisa, foi preso e já está detido, mas, diante dessas reclamações, a gente prometeu para a população que nós vamos fazer mais matérias voltadas a esses casos, tem o bairro Itaipu, a sua, aqui na cidade, que é um bairro turístico, né? Um bairro de veraneio, casas de veraneio, há muitas invasões, acontecem muitas invasões de casas, tem casas sendo invadidas por pessoas que vêm de outras cidades, moraram aqui, viram moradores de rua, está precisando fazer, sim, uma ação da polícia. Se eu estou combinando aqui com a nossa produção, o Andrei Almeida já está no encalço do secretário da CEOP, secretário de Ordem Pública, o Lucas Tavares também, a equipe está nas ruas, a procura também, esclarecimentos, né, das autoridades para saber como estão sendo feitas as ações para coibir esse número de violência que está acontecendo na cidade. Não é uma coisa, assim, que está tão alarmante, mas vem crescendo significativamente. Apesar de que o próprio delegado acabou dizendo que, em relação ao ano passado, nessa mesma época, o número de violência está reduzindo. Mas o que a gente percebe é que a história é outra. O índice vem aumentando, que depois, na mesma entrevista, ele acaba concordando conosco, Helder, que quanto mais pessoas migram para a cidade, que está sendo divulgada, que está em franco desenvolvimento, mais aumentam as chances de os crimes aumentarem. Então, vamos ouvir o delegado, que é aqui da 82DB, né, da cidade de Marquim, que é a produção, a produção está me informando aqui, é Gilaberti, Gilaberti, está certo. Então, doutor Bruno, me desculpe, que, aliás, é conhecido da gente aqui. Doutor Bruno Gilaberti. Vamos ouvi-lo. Já tem inquéritos instaurados e estão em apuração. Alguns com a investigação um pouco mais adiantada, como, por exemplo, o caso do feminicídio, né, através do milkshake, esse inquérito está praticamente concluído. Só estamos aguardando um laudo para finalizá-lo. E, em relação aos roubos, também já temos linhas de investigação bastante consistentes, todos são apurados, com base em imagens de câmeras, com base em depoimentos de testemunhas. Enfim, todas essas investigações estão em andamento. Houve um aumento esse mês, principalmente de agosto, número de roubos. Historicamente, no ano de 2024, nós pegarmos todos os meses. Houve um decréscimo no número, mas, nesse mês de agosto, estamos experimentando um relativo aumento dos roubos. Isso está sendo monitorado. Estratégias para combater esse tipo de evento são traçadas diariamente, junto com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal. O aumento populacional, ele traz consigo um aumento da criminalidade. Isso não é segredo, acontece em todos os municípios. Maricá cresceu exponencialmente, desde o início dos anos 2000 até a presente data. E, com certeza, isso impacta os números do município em termos de registros de crimes aqui ocorridos, principalmente os crimes patrimoniais. Está aí, então, o delegado, o Helder, falando sobre que o aumento ele reconhece, né? Apesar de esse mês, ele disse que, em relação ao mês passado, o ano passado, nessa mesma época, diminuiu, mas o que se nota é que tem aumentado. Tanto é que nós vamos falar com o Coronel Júlio Veras aqui. Estamos combinando já aqui, agendando uma entrevista, trazer ao vivo para falar com você, porque eles estão ainda com um projeto aqui, Helder, de colocar a Guarda Municipal armada. Não com armas não letais, não. Armadas mesmo. E aí, a gente precisa entender melhor isso. E eu quero que você converse com ele. Eu vou trazê-lo até aqui, ainda essa semana, quero ver se a gente consegue trazê-lo, para falar sobre esse desenvolvimento da cidade de Maricá e o aumento da criminalidade devido a esse desenvolvimento, Helder. Está certo. Obrigado, Odilon, pelas informações. Você volta a qualquer momento. Cidades, principalmente turísticas, ao mesmo tempo que tem, sim, a parte positiva, você trazer o turista, você desenvolve a cidade, hotelaria, comércio, mas também acaba crescendo o olho de quem gosta de tomar o que é alheio, da bandidagem também. Por isso que, sim, essas cidades precisam estar com as suas polícias bastante atentas, principalmente, no primeiro caso, a polícia militar, que trabalha ali na ostensividade, na prevenção, para que nem aconteça o crime. E a polícia civil realizando as investigações. Odilon, a qualquer momento, volta aqui com a gente. Vamos ao Ceará.